Música Alguns jornalistas da elite do automobilismo já testaram num simulador high-tech na cidade-sede da Embraer o sofisticado veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, popularmente conhecido como carro voador. Segundo as pesquisas mais recentes, o turbinado, capaz de pairar sobre as nuvens, se livrando das agruras do trânsito, será realidade em breve. Vão custar os tubos, mas o valor será abaixo de um avião de luxo. E se estivesse aceitando encomendas, a empresa teria fila de milionários para comprar. Se de um lado é promissor e até motivo de orgulho que a Embraer possa ser pioneira na corrida pelos ares, me enrosco na angústia, constatando que milhões de brasileiros em Goiânia vivem num sufoco, amargam viagens em ônibus fumacentos, se ralando na lotação com atrasos, desrespeito e sofrimento cotidiano. Olho no olho, o carro voador é mais uma constatação, entre muitas, de que urge distribuir melhor a renda e o acesso à tecnologia. Não se pode perpetuar essa brutal diferença entre os que mal sobrevivem nas cavernas da economia e os que estão de olho em veículos e aviões e outros luxos incríveis na certeza de que podem dar tchauzinho do alto para os sofridos trabalhadores, indo aterrissar no luxo de suas mansões que são um castelo.